Eu voltei E agora é pra ficar O que eu tô falando foi só uma semana, pelo amor de Deus Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um videozinho pra vocês Dessa vez eu vou aqui de ONI Finalmente voltamos e propositalmente com uma gameplay de live, tá bom? Pra falar pra vocês que hoje tem livezinha Sexta, sábado, domingo e segunda, às 8h30, 9h, tamo em online com livezinha Primeiro link na descrição aí, fechou? E essa partinha foi retirada de live, tá bom? E, mano, partida de killer retirada de live, isso nunca aconteceu Então vocês podem saber que a partida é incrível, é muito boa Eu precisei trazer like pra vocês E vocês não podem perder, isso tá muito boa, de verdade, mano Eu precisei fazer jogadas inimagináveis, incríveis, históricas, estratégicas, maravilhindas Pra poder conseguir vencer essa pemba aqui E foi very nice, espero que vocês gostem, mano Então é isso, gente Bora pra partida Nossa senhora, salve Alexandre Ok, bora Here we go, odeio esse mapa Quase todas as minhas forças do universo intergaláctico, mano Mas a vida não é um morango, né, velho Não é um morango, a gente tem que aceitar os contras da vida, né, mano Crutece, crutece It's the life, velho Nossa, cara, tamo lá já Ih, tem um cara aqui também Ela podia ficar no looping, né, velho? Aqui é muito fácil de dar mais de game A bichinha só vai reto, mano Vou bater nela e vou voltar lá naquele girador, mano Nossa, achei que não fosse pegar, não A chadalboa não deu sua impressão Agora eu vim aqui, né Não vou deixar os caras no girador, né, mano Meu Deus, sério? Vou me engolhar essa palha e vou correr aqui, ó Vou correr aqui que eu sei que tem gente aqui no girador Ó, quase acabando já Vou precisar de um sanguinho só, mano Nossa Droga, velho Ah, acho que agora ela toma Ela toma Nossa Nossa Acho que eu só vou bater nela Só bater nela mesmo Fala que não tem a palha aqui, né Não tem mais Not today, velho Só que o cara vai acabar o girador agora, né Ele é louco Nossa, não acabou, mano Eu posso ter pop, velho Só que eu não tenho Não tenho pop Don't have Pode é que eu não posso sair muito do gancho, né Se não, eles vão acabar o girador Se eu enganchar e vazar, eles vão acabar, velho Acabaram outro lá Agora o gato tá minhando Não basta ficar afiando a unha na caixa Agora ele tá minhando também Meu Deus do céu Vai ser expulso Vai ser expulso Ah, putz Vou fazer aquele girador lá, mano Vai ficar lá pro ladinho, né, mano Agora eu vou voltar lá Mas só por voltar Nossa, eles rilaram Vou voltar com o poder Eles vão acabar esse par Mas aí eu derrubo os caras e tiro a vantagem disso Não acabaram Ok Eu vou na Claudete, mano Vai ir pra cá Nossa, que droga Agora eu vou perder ela, mano É, já era Nossa, imagina, velho Ah, droga, velho Ai, Tribe Não sei o que eu bati antes Podia ter chegado um pouquinho mais perto dela E batido Só quis pegar ela de surpresa, tá ligado Ok Aqui ela toma 4 stacks, ok A parte de diante tá perigosas, mano Tá perigosas Quem joga de ônibus é vacilão Entendi É, eu tive que fazer isso Porque ela poderia dar o fast voucher ali Eu não conseguiria pegar ela Mas acabou que eu fiz é merda Porque a minha palha deixou aqui logo na frente da jungle gym Ainda bem que eu consegui beitar ela Ele tá maluco, mano O que que esses alunos fazem? Esse aqui é pra carregar o verdinho Pra carregar mais rápido o poder dele E o outro é pra durar mais tempo Comigo na porta Minha nossa, eles vão acabar aqui também, velho Tá perigosa demais a partida, meu irmão Preciso derrubar alguém muito rápido Eu tô com o save the best pra isso, velho Bora, 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 bora Nice, perfeito Aqui eu já caio já Não, não Mata o dei GG's Do nada Do nada viria a partida, mano É isso que o OneFive, velho Ou não Ela pulou do grande, pode ser também Também aceito, também aceito Também aceito Ela tacou a cheque Respeitei o 4% Fazer o que? Joga com os FPS? Aqui tá em 80% agora Eu quero jogar em 54% o caravado, mano Porque a leve tira a... Ela tira, né? Ela tira o desempenho bastante Ela tá falando que ela vai descer pra salvar? Não faz sentido Dead hard Não chega não Mano Bruh Duvido Duvido que se fosse eu pulava daquele gancho, mano Pula mesmo, velho Óbvio que ela pulou do gancho, né, mano Vou até desce agora Ok, vamos buscar de novo Oi, Soso Oi, Santana, Matheus Tudo bom, velho? Vamos buscar de novo, né, velho Fazer o que, mano? Fazer o que? Se a sorte tá do lado dele, né, mano? Eu vou fazer o que, né, mano? Take me to... No, 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 no Davi, The Best 8, velho Essa mina, ela já morre Ela não morre, não Camila, no lado, vai cortar o remédio Não, 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 não Entendi Vamos buscar a X dele Ele é maneira mesmo, velho Quando ela lançou Achei muito foda Valeu só, pelo doni mesmo Muito obrigado, Camila Valeu só Obrigado pelo apoio de coração Fogue Olha ela O que o que, mano? Ela tá agachada em algum lugar Sei lá Sumiu a mina Meu Deus do céu Como é que pode sumir assim, mano? As caras são mais lindas É esse que eu quero Beleza o meu também é essa aqui agora Olha eu vou te contar um negócio Eu vou te contar um negócio, essa vida não é fácil não viu mano Essa vida não é fácil não Opa Boa noite Soneca, tudo bom velho? Tudo tão... Que cego mano, não deu pra ver a mina não velho Ela realmente sumiu mano A gente tá doido Ok, tem um cara aqui Aonde? 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 Que legal Mas falta um gen agora Meu Deus, vamos acabar ali em cima Já tomei o gen Olha, 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 olha Do nada quando eu olhei falta um gen, do nada Todo mundo já morre no gancho, qualquer um que eu matar agora Morre, entendeu? Calma Tem muita calma e parcimônia agora Tem um cara ali, ele tá correndo pra cá pra subir aqui de volta e acabar o gerador Eles vão dar algum mole pra mim aqui Tá, calma Vou ativar o poder Vou subir Vou matar a Tuiui Agora eu vou voltar aqui e eles vão subir pra tentar acabar Não vai conseguir Vou usar o sprint provavelmente, não tem sprint Só que tá morta também, perfeito Agora eu vou pegar ela Aqui em cima a Tuiui tem um gancho, né? Tem? Tem um gancho aqui, perfeito Na segunda dela eu achei que já era a última, mano Ô tristeza, já rilaram aí, hein, mano Putz, se fosse a última dela eu ganhava o jogo já Eles tão naquele gerador lá, ok Aqui também tá quase acabando, aí é foda, velho Aí é foda, mano Porque a Meg tinha que ter morrido pra eu ganhar a partida Se a Meg morrer eu não tenho o que fazer Vou fazer a mesma play Ela provavelmente vai correr pra lá agora É Não é, não tem o que fazer Ela não sabe lupar direito, mano O que eu posso fazer é cortar pra cá Talvez por lá É, aqui ela toma Ok Eu vou tomar o gerador O que eu vou fazer é matar essa mina Pegar o poder e tentar virar a partida Mesmo com o gerador feito Bora, 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 bora Tá Vou pegar o poderzinho, mano Poderzinho, meu irmão Tem dois caras machucados Onde é que tem as portas, velho? Tem uma lá? Tá A Yui já achei, bora Bora na Yui, parceiro Acho que eu vou ligar o poder, não sei, mano Andando eu não vou ligar, não Ok Vou derrubar ela Vou enganchar ela O mais rápido que eu posso Talvez eu ache outro cara Ou aquele cara na porta Não O melhor poderzinho Vou correr naquele cara lá, mano Tentar pegar essa surpresa Porque o outro eu já vi que tá ali por perto, mano Mas pra achar ele vai ser foda Tô preferindo o cara do barbecue que eu já sei onde ele tá Ela passou aqui por trás Ah, eu sou o Dead Ride, ok Uhum, uhum Uhum, uhum Eu perguntei pro lado aqui, né, velho Vou dar a volta que eu não sou bobo, né, velho Aí me note bobo, né, mano Ok O outro tá em qual porta? Naquela? É naquela, será que eu pego ali de surpresa aqui? Ele tá lá só paradão mesmo Ok Hum, GG Hehehe Ele só fugiu Matando 3, mano Carai, que partida doida, velho Que partida doida, mano Isso porque eu dei uma chancezinha pra Cladest, né Porque ela pulando do gancho era só ir atrás dela e acabou Ele deu a chancezinha, mas foi bom ter dado a chance, cara Ele deu essa partida boa, velho Carai GG Eu não sei o que é Ele expulsou o cara nem expulsou ele Foi porque ele quis mesmo Mas também a mina já morri, então Não deixa nem porque ele fica GG, mano Carum, palhaço YouTube? É... Essa aí é a primeira partida de killer que vai pro YouTube? Será? GG, mano … É... 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 Agora eu sei que posso levar… ... Tchau, tchau.